É isso aí pessoal, vamos para as últimas notícias do São Paulo O Tricolor está próximo de vender o zagueiro Diego Costa para o Krasnodar da Rússia As negociações começaram na semana passada e tendem a ser concluídas nos próximos dias É provável que o atleta fique de fora da partida contra o Grêmio na quarta-feira no Morumbis O clube russo propôs 7,5 milhões de euros, quase 43 milhões Para contratar o zagueiro de 24 anos, os valores agradam ao dirigente São Paulo o Tricolor detém 80% dos direitos econômicos do zagueiro Há preocupação no clube pelo fato de negociar com uma equipe russa Diego Costa tem sido reserva da equipe de Luiz Zubeldia Mesmo assim participa frequentemente dos jogos São Paulino Ele tem 30 jogos na temporada neste ano com a camisa do Tricolor Há expectativa da solução rápida do caso do zagueiro Sobre Thiago Mendes, o clube adota paciência em negociação com o volante Há um acordo com o atleta, mas o Arraian do Catar ainda não foi convencido O São Paulo fez uma proposta que foi recusada e não recebeu uma contraproposta A aposta é na vontade do jogador e sua família de retornar ao São Paulo O volante tem se esforçado pessoalmente nas conversas com a equipe do Catar Thiago Mendes foi contratado há um ano por 5 milhões de euros Ele estava no Lyon da França e tem vínculo até o meio do ano que vem O dirigente do Tricolor acredita que Thiago Mendes conseguirá negociar Uma saída por valores próximos aos que foram oferecidos pelos Tricolores E que não foram revelados E sobre o Alexandre, segue na mesma O São Paulo espera a decisão do jogador O São Paulo vai dar um ultimato para o jogador, se vai vir ou não Porque o São Paulo precisa contratar um lateral O Hélito ou vai sair agora ou vai sair no final do ano E a reserva do Hélito, o jovem Patrick, na minha opinião, não passa confiança nenhuma O São Paulo, na minha opinião, vai ter que contratar até dois laterais Um mais para frente Porque se o caso machuca, ele fica com o Patrick Mas o Patrick, na minha opinião, faz uns péssimos jogos Então o São Paulo entra em campo agora na próxima quarta-feira Jogando contra o Grêmio, o Grêmio que está na zona de rebaixamento Então o Tricolor, se quiser ficar lutando pela parte de cima Não pode desperdiçar esses três pontos Tem que vencer jogando em casa ainda Contra o equipe que está na zona de rebaixamento Então é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima